Música Fala galera, aqui quem fala é o Anobê E hoje é que você me traz mais um vídeo pra vocês Diretamente aqui da nossa série Aqui é o Extreme Guy, galera É o seguinte, vídeo passado a gente Opa, o nosso rindo Galera, o seguinte foi um vídeo gravado da live, esse daqui já não é Porém, galera Eu vi que a série tá caindo bastante feed, eu tô fazendo a série no oficial Eu tava pensando aqui Em manter só a série no oficial, galera Porque Ou a gente vai trazer uma nova agora também Na verdade a gente vai trazer uma nova De outro mod, no lugar da Que gaia, porque eu acho que tá caindo bastante o feed E eu preciso levantar o canal, galera Pra levantar o canal Temos que tentar Coisas novas A série no oficial tá rolando, se você gosta de série Vanilla A gente tá fazendo uma série no oficial lá Dá uma conferida, ok Beleza, eu vou focar agora A gente já tem bastante dinossauro do mod aqui Eu vou focar em fazer os bosses Ah, eu não vou fazer mais lives dessa série, galera Porque a galera não tava... Nossa senhora Porque eu não tava dando quase visualização nenhuma, galera Ah, a gente tava lá Se matando fazendo a live e gravando Pra quase não pegar a visualização E isso não é bom A gente precisa das visualizações Então... Vou pegar a Zedopia mesmo É o que veio Então vai ser você É a do Pablo Essa daqui ainda Trouxe a do Pablo pra base Não é danado Depois ele leva pra casa Foi o que me ajudou na hora Era o que tinha Então... Ok Bom... Ah... O negócio do boss é lá embaixo Deixa eu ver o que a gente vai precisar Pra gente colocar aqui A galera falou pra gente fazer o Dodorrex O Deck já fez o Dodorrex Mas eu não sei se você chegou a mostrar em vídeo Eu consigo puxar os itens pra cá? Não Birrone Divino Soul Divino Pirante Dreadful Soul Magic Water Todos aqueles itens que tem lá em cima Nosso Pode jogar essa cela fora Caraca, tava com várias coisas pesadas No inventário aqui Várias coisas pesadas Deixa eu ver Deixa eu guardar algumas Magic Water Deixa eu ver se tem aqui fazendo Onde que tá fazendo Magic Water, hein, galera? Acho que... Tem essa daqui É o suficiente Ah... Divino e Pirlo Eu vou ter que ir lá nos Castor Na casa dos Castor Rony Antiferomone Dread, sei lá das contas A gente já tem Magic Water Vamos lá pegar o... Acho que é o último negócio que eu preciso Nossa, não tô enxergando nada, cara Dois horas Afidez, 0830 Não resolveu nada Mas ok Cara, eu preciso achar a minha... Onde tá meu Castor? Minha Cadente Castor Acho que é aqui Mano, não dá pra achar É impossível achar de estranho de jeito É ali, ó Tá maluco? A gente tá cego, basicamente Somos basicamente Cegos Vamos matar esses bichos aqui Vamos ver o que a gente tem aqui Nossa Senhora 335 Divino e Pearl Vou botar pra casa de ATP Base Vai fora, rapaz Tá malucão? Deixa eu ver Eu vou deixar esses outros itens lá, né? Porque vai usar pra fazer todos os bosses Basicamente Só que é o seguinte, galera Se vocês quiserem... Só se vocês quiserem... Vou ver como é que vai tá o feed Pra gente ver se a gente vai manter, ok? Eu não vou garantir pra vocês Que a gente vai manter a Gaia Eu vou testar o feed Pra gente ver Divino e Pearl e Magic Water Eu vou fazer o seguinte Pegar essas water aqui Dá pra fazer vários, ó Dá pra fazer o Ankylo Dá pra fazer o Hex Dá pra fazer muitos Pra fazer o Krab Precisa de Black Pearl Ok O Dodorrex tá sendo sumonado Não sei se ele vem tamado, galera Eu vou ficar na área Só por garantia Eu não sei como é que funciona isso Olha que da hora Maneiro Copiou os outros mods Mas Faltou um design, né? É, então O Dodorrex vem selvagem Deu 7k de Trope Eu levo 80, mano Que level é esse, meu filho? Que level é esse, meu filho? Ao menos ele não sai lorando em tudo Ah Cadê o Javai? É, ele já acabou de fazer O que eu falei que ele não faz Ok Tocatame em pote Aqui, tô Pô, leva 80 É muito sacanagem, né, galera? Ah, não Aí é sacanagem Ok Ok Veio 121 Mas eu vou tentar outro Vou tentar fazer mais um, galera De no age Pra gente Mano Ele copia muito Alguns outros mods Copia bastante Outros mods Que a gente já fez série Quanto tempo demora Pra fazer Bastante Hoje a gente não consegue evoluir Eles de qualquer forma Ah Ah Eu posso puxar um level alto Vou fazer o vídeo Ao invés de fazer Eu vou fazer isso Vou puxar um level alto, galera Deixa eu destruir esse daqui Deixa eu tirar as prime dele, né, mano? Shit Destroy My target E vou puxar um level alto Só que eu preciso pegar A e D dele, galera Beleza Ah Deixa eu ir pra longe Só por garantia Porque esses bosses Eles são danados Pra Não vir Tamado 600 Ok Veio Tamado Menos mal Ah Level máximo, galera Level máximo possível Vou fazer vocês Ir pra casa aqui Vai pra casa Eu tenho que upar Meu dodo Rexzinho, galera A gente vai upar ele Pra depois a gente evoluir Ah Dino Age Prime Prime Meat Pode craftar Vamos ver se o bicho é brabo Pei 2k e 200 de dano Sem upar nada, hein, mano? É um pouquinho bravo Caraca, você tá voando? Ah Toma dano de queda Dá 67 Você não faz nada É um espinoso Violento ali É, Pter, hein Você não deu sorte Tem vários Tem vários espinos aqui Espino dá bastante XP E aí, espino Nossa senhora Receba, espino Receba 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 a minha fúria Cara, esse bicho aqui Ele mata titanossauro, cara Eu vou ir atrás De um titanossauro já Pra gente tentar Upar ele rapidão Pra o vídeo não ficar muito grande Até que dá pra gente Fazer alguma coisinha, galera Com essas evoluções A gente pode focar Nessas evoluções agora Se vocês quiserem Redwood Dentro do vulcão Pode ser Dentro do vulcão É um waypoint bom Pra gente achar O titanossauro Agora eu preciso fazer Essa curva aqui Que é o mais difícil Do vulcão Ok Boa Não é possível Achei que se não ia fazer A curva Mano, não acredito Que tá vindo neblina De novo, cara Fala que é porque O vulcão é muito alto Pelo amor de Deus Meu Deus O bicho toma muito Dano de queda Eu vou me jogar Num nível hard aqui Nossa Perfeito, cara Vai ver me batendo Nossa 10k de dano já Tá maluco Vai ficar um monstro Parece que tem um alfa ali Alfa É show de bola Pra gente upar E aí, carna E aí, carna Faleceu Ok Titanossauro Titanossauro Cadê você Titanossauro Titanossauro Uhul Cadê um tracker Tracker Bacons Far Bacons Vou colocar assim Pra saber que é meu Porque tem muito dino Ah Com o tracker Então pra ficar mais fácil A gente localizá-lo Eu botei esse nome Peganeira De último carro A gente pega um pinteiro E sai caçando Que está no astro voando Depois a gente puxa ele Com o tracker Que é o mais viável Eu acho, galera Pra gente testar Isso daí 17k de dano Seguinte Ahn Já achei o Titanossauro Nem vai precisar Já achei o Titanossauro Só vê as perninhas dele ali Beleza A gente vai precisar Do Gino Age De qualquer forma Então vai demorar Mais que um dia Pra gente Poder fazer ele Nossa A gente vai detonar O Titanossauro Cara Olha isso Tá louco Já foi Galera A gente Destrou o show O Titanossauro Porém essa Dino Age Demora demais De quanto Pra gente evoluir Duas Essa 30 Essa guarda de elementos Eu vou puxar Pra não atrasar Muito a nossa série Ok, galera Pra gente não ficar Tão atrasado Na verdade A gente pode Farmar Se vocês quiserem Deixa nos comentários O que vocês querem Eu vou analisar Também E ver se tá valendo a pena A gente ficar fazendo Um vídeo farmando Porque alguns vídeos Mesmo que eu fiz farmando Não pegam muito bem não Galera Ok, ele deve tá level máximo Deixa eu Tá level máximo Ah, vou deixar você Com 500 Ai meu Deus Pera aí Tem que tomar cuidado Porque se ele tomar Dano pro percentagem Vai dele morrer Peso tá bom Vou usar o Elixir aqui Consegui alguns negócios Que eu não faço ideia Da onde Realmente eu não faço ideia Cara, acho que um milhão de vida Dá pra deixar, né mano O resto é milhi Milhi, milhi, milhi Coloque milhi Pei Ok, vamos lá Vamos testar o nosso Dodorectinho aqui 39k de dano Só que é o seguinte Ele tem um ataque, né Que arranca Por segundo Ele arranca A cada Tic 16k de dano Por Tic Deve dar uns 10 Tic 160k de dano, galera Ficou muito Forte o Dodorrex Forgot Esse aqui é o primeiro tier A gente consegue evoluir ele pra até T3 Pelo que eu vi ali nos comandos Conforme eu vou A gente vai evoluindo ele Nos vídeos, ok galera Vou tentar fazer uma evolução por vídeo E mostra ele total até o full Caraca, quase que eu matei o bicho Pra vocês não ficarem Perdidos em relação A poder dos Forgotens Com ele a gente provavelmente Deva destrunchar Os Os Guardians, de certeza Quem sabe a gente não encontra um Pra testar no próximo vídeo Quando a gente tiver ele no tier 2 Mas é isso aí, se gostou deixa seu like Se você não foi sudo, se inscreva Valeu, falou é nóis e... Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto